Música 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 Não quero! Isso! Vai com o peça da frente! Isso! Olha! Vai com a ligada! Outro lado! Outro lado! Outro lado! É uma defesa, Felipe! Você é uma defesa! Você não vai ter a gente! Outro lado é pra sair! Outro lado é pra sair! Tira esse braço da mão! Tira essa braço da mão! A rampa que dá seu braço aí! Dá uma braço pra ver! Nosso próximo! Tirei esse! Música Música O combateu, o combateu da rua, a dobre na rua! Ele vai fazer uma palmaroma! Sim, é o que vai fazer! A gente passa a mão na rua, assim, para encontrar aquela cara de vizinho. Essa mão por cima da rua! Isso, cara! Não vai fazer! É o que vai fazer! É o que vai fazer! O que vai fazer! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL